Gente, deixa eu falar da Homem Chique. Os nossos amigos lá de São Pedro vieram aqui, né? Vieram aqui. Vieram aqui. Rodrigo e Catie. Rodrigo e Catie. Um abraço. Vai entrar a matéria de São Pedro, hein? Uma reclamação de São Pedro. Logo depois que eu falar da Homem Chique. Vamos pôr essa matéria e reclamação. Estevam tá em São Pedro também assistindo a gente. Um abraço pro Estevam lá de São Pedro. Valeu. Homem Chique veste o apresentador Neto. O detalhe da camisa e dessa gravata. Olha que lindinho, gente. Acho tão bonita essa gravata. Tão... Muito bonita. Um detalhe tão bonito. Vou até abrir aqui pro Thiago mostrar. Olha só. Olha que detalhe. Eu adoro essa gravata. Que linda. Não é bonita? Tá muito bonita. E você sabe que o rosa fica muito harmonioso. Fica... Orna muito cinza, viu Neto? Ó. Ficou lindo demais essa combinação aí que a Homem Chique preparou pra você. Homem Chique gravataria. Você vai encontrar ternos, camisas. Você vai encontrar calças. E, ó. O detalhe, hein. O terno que você compra lá tem alfaiate que vai acertar o seu terno, mano. Olha que legal. Bonito, né? Então aproveite, gente. Aproveite. Vá até a Homem Chique. Fica na Benjamin Constant. 923. Lá em São Pedro. Belíssimo Prado. 385. E Galeria Pague Menos. Santa Terezinha. Homem Chique. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?